Bom, eu quero inicialmente dar meu bom dia, quero cumprimentar o professor Cristóvão Buarque, autor da presente sessão solene, alusiva ao dia do professor, dizer claro da nossa admiração pelo professor Cristóvão Buarque, pela sua história e trajetória de vida dedicada à luta em defesa da educação no nosso país. Tive inclusive a alegria de compartilhar muitos dos desafios no campo da educação, aqui no Congresso Nacional, sempre em busca do respeito, da valorização, da dignidade dos profissionais da educação pública em todo o país. Me refiro aqui à Lei 11.738, que foi uma parceria minha e do senador Cristóvão, que teve o papel determinante do presidente Lula, porque, a despeito do piso salarial nacional profissional constar, na nossa Constituição cidadã desde 1988, contudo, até então nenhuma tentativa havia prosperado aqui no âmbito do Congresso Nacional por conta dos aspectos do ponto de vista da juridicidade, uma vez que, ao parlamentar, não cabe a prerrogativa de apresentar iniciativas que gerem despesas para o Poder Executivo. Por isso que o senador Cristóvão havia apresentado o projeto de lei para instituir o piso salarial nacional, com base no artigo 205 da Constituição Federal, mas, repito, essa iniciativa não prosperava porque nunca passava nas comissões de Constituição e Justiça da nossa Casa. Então, por dever de justiça, nós temos aqui que resgatar o papel que o presidente Lula já teve, porque ele manda o projeto de lei para o Congresso Nacional e aí o projeto de Vossa Excelência é exatamente acoplado ao projeto que veio do Executivo e, depois de um bom debate, nasceu a Lei 11.738, que instituiu o piso salarial nacional. Claro que muito distante ainda daquilo que o professor merece e precisa ganhar, mas, inegavelmente, foi um passo muito importante para nós construirmos uma política pública de valorização e de respeito aos profissionais da educação do nosso país. Mas eu quero aqui cumprimentar também o reitor exercício da Universidade de Brasília, Brasília, o magnífico Henrique, o professor emérito da Universidade de Brasília, Vamiré Chacon, o fundador do Colégio do Centro Universitário e Faculdade de Projeção, Uniprojeção, o senhor Oswaldo Luiz Saenje, a professora do Centro de Ensino Especial de Santa Maria, senhora Márcia, presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência, o senhor Eitor Gurgolino, o professor Aníbal Coelho e abraçar cada um, cada uma de vocês. Conforme disse aqui o senador Cristóvão, eu sou professora da rede estadual, da rede básica do Estado do Rio Grande do Norte e do município de Natal. Tenho uma vida muito voltada, portanto, para a luta em defesa da educação, como professora, como deputada estadual que fui, deputada federal e agora como a primeira senadora de origem popular do Rio Grande do Norte. Trago aqui, senador Cristóvão, a mensagem, assim como o senador Jorge Viana, nosso companheiro de bancada que acabou aqui de falar, trago aqui a mensagem do Partido dos Trabalhadores. Falo aqui em nome de toda a bancada do PT no Senado. Aliás, o PT que hoje, senador Jorge Viana e senador Cristóvão, realiza exatamente um debate sobre o tema da educação. Nosso partido vem realizando uma série de debates programáticos acerca dos principais temas que estão a desafiar a sociedade brasileira e hoje é exatamente a vez de a gente falar de educação, seminário que tem como tema a questão da educação e a questão da soberania nacional. Estamos discutindo lá os avanços e retrocessos na área da educação, bem como a defesa do plano nacional de educação, entre outros temas extremamente relevantes para a educação do nosso país. E eu pediria aqui, licença aos senhores e senhoras, para, ao falar nesse dia do professor, contextualizar, falando da oportunidade que o nosso partido teve quando esteve à frente dos destinos do país e o legado que os governos do PT, Lula e Dilma, governos esses, inclusive, do qual o senador Cristóvão participou e contribuiu, sem dúvida nenhuma, mas dizer exatamente do legado que foi construído nesse período que resultou em avanços muito importantes para a educação brasileira. Esse legado que se expressa através de inúmeras políticas, marcos legais, programas e iniciativas que, vistos de forma global, representam, representaram avanços e conquistas extraordinárias para a educação brasileira, na medida em que revolucionou a vida de milhões de crianças, de jovens e revolucionou a vida de milhões de brasileiros pelo país afora. Mas eu diria, senador Cristóvão, que esse legado dos governos do PT na área da educação só foi possível porque nós temos aqui que fazer justiça a mais uma visão que o presidente Lula teve, que foi, ao assumir, inverter a lógica até então adotada na educação, que era tratar a educação como gasto e não como investimento. Tanto é que isso permitiu inverter essa lógica, portanto, fruto de uma decisão política preliminar que o presidente Lula tomou, inverter essa lógica permitiu que nós saíssemos de R$ 18 bilhões, que era o orçamento destinado à educação em 2002, para chegarmos em 2015, aplicando mais de R$ 115 bilhões na área da educação. Isso permitiu que nós, em pouco mais de uma década, fizéssemos mais pela educação do que os governos que nos antecederam. E eu vou dar aqui o exemplo, a educação profissional e tecnológica. 100 anos para nós termos 144 escolas pelo país afora. Em 12 anos dos governos Lula e Dilma, nós saímos de 144 escolas técnicas para mais de 600 novas unidades dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica. com tudo aquilo que eles representam em matéria de excelência, em matéria de qualidade de ensino. No campo do ensino superior, também destaco aqui a expansão extraordinária que houve. Nós saímos de 3 milhões de matrículas para mais de 7 milhões de matrículas. Nós tivemos o ProUni, nós criamos, senador Cristóvão, 18 novas universidades. E digo à Vossa Excelência, dessas 18, 7, sabe qual foi o endereço delas? Foi o Nordeste Brasileiro. Mostrando que o plano, o reúne, o plano de reestruturação e expansão do ensino superior teve um olhar voltado, senador Elio José, para a questão da interiorização. Não bastava só expandir a presença da universidade, mas era preciso fazer com que essa universidade não ficasse só no eixo sul-sudeste, ela adentrasse os rincões do nosso país. E ela adentrou. O meu Estado, por exemplo, senador Cristóvão, dentre essas 7 novas universidades que o Nordeste ganhou, nós ganhamos a UFESA, que o senhor, inclusive, na época, enquanto ministro, participou dessa luta. A UFESA, que, na verdade, é oriunda da Escola Superior de Agricultura de Mossoró. Hoje, a Universidade Federal do Semiárido, hoje ela chegou já em Pau dos Ferros, ela chegou em Caraúbas e ela chegou, sabe onde, senador Cristóvão? Em Angicos, a terra onde Paulo Freire pisou na década de 60, levando o seu método exatamente de alfabetização. Enfim, destaca aqui também, nesse período, senador Cristóvão, um outro avanço que diz muito a mim e a Vossa Excelência, porque fala exatamente da educação básica. Destaco aqui o Fundeb. O Fundeb que eu tive a alegria, inclusive, de ter sido a relatora na Câmara dos Deputados, da regulamentação da emenda à Constituição, enviada pelo presidente Lula, aprovada pelo Congresso Nacional, em 2006, em 2007, eu fui a relatora da emenda à Constituição. E eu costumo dizer que é uma das coisas que eu guardo com o maior carinho na minha biografia de professora. Porque aquela missão de regulamentar o Fundeb, para mim, foi como se eu tivesse feito um mestrado na área da educação, pelo debate que nós fizemos pelo país afora. E qual é a riqueza do Fundeb, meus caros estudantes, meus caros professores? A riqueza do Fundeb é exatamente nós termos instituído com o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Com esse fundo, nós temos instituído a mais importante política de financiamento da educação básica. Até então, nós tínhamos o Fundeb, uma iniciativa do governo anterior, tinha os seus méritos, mas era uma iniciativa, infelizmente, fragmentada, excludente, porque o Fundeb, como o próprio nome dizia, era uma política de financiamento que olhava só para o ensino fundamental, como se o povo brasileiro não tivesse direito a botar as crianças na creche, o ensino médio, as diversas modalidades que fazem parte da educação básica. Então, o Fundeb nasce exatamente para corrigir essas lacunas imperdoáveis. O Fundeb nasce dentro de uma visão, repito, sistêmica da gente entender que o Estado brasileiro tem a obrigação e o dever de garantir a educação da creche até o ensino médio, até a graduação e a pós-graduação. E assim nasceu o Fundeb com esse exatamente perfil. Fundeb que está completando 11 anos, cuja vigência termina agora em 2020, por isso que nós já nos antecipamos. A senadora Lidzi apresentou uma proposta de emenda à Constituição, da qual eu sou relatora. O senador Cristóvão está participando desse debate. E nós queremos desde já aprovar uma proposta de emenda à Constituição, não só para prorrogar o Fundeb, que é impossível você pensar na educação básica ser o Fundeb. Mas não queremos só isso. Nós queremos tornar o Fundeb uma política permanente, tirar ele das disposições transitórias da Constituição e levar para o corpo da Constituição. E mais do que isso, senador Cristóvão, fazer o debate do financiamento, ampliar a participação financeira da União junto aos estados e municípios, para que os estados e municípios, inclusive, façam frente aos desafios que estão colocados no novo Plano Nacional de Educação. Outra agenda importantíssima, fruto de um debate apaixonado em todo o país. Foram quatro anos. Isso aqui não foi de cima para baixo. Isso aqui foi de baixo para cima. Quatro anos de debate com todos os segmentos da sociedade, sancionado à época sem vetos, em 2014, pela presidenta Dilma. Então, eu quero aqui, senador Cristóvão, para ir concluindo, só dizer o seguinte, que infelizmente, com o golpe de Estado consumado em 2016, nós estamos vivendo agora tempos muito difíceis. todas essas conquistas estão seriamente ameaçadas, seriamente ameaçadas. Está aí o orçamento de 2018, o contingenciamento brutal na área da educação. Nós temos, o senhor sabe da minha posição, a visão crítica que nós temos dessa reforma do ensino médio, reforma autoritária, porque ela não veio fruto de um debate com os estudantes e com os professores. Nós temos, por exemplo, a intervenção do MEC no Fórum Nacional da Educação, através de portarias, de decretos, sequestrando aquilo que o Fórum tem de mais importante, que é o papel de interlocução com a sociedade. Nós temos o fim do Ciências Sem Fronteiras, o desmonte do Pronatec, enfim, muitas das principais conquistas, não só dos governos Lula e Dilma, eu diria, mas da própria Constituição de 88, estão sumariamente sendo destruídas a partir do golpe consumado em 2016. De forma que, senador Cristóvão, penso que esse dia do professor, mais do que nunca, é um dia de refletir sobre tudo isso, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar o que estão fazendo com as universidades brasileiras, com a educação básica e com os institutos federais. As universidades estão agonizando em praça pública. Nós estamos voltando àqueles tempos da era tucana de sucateamento total. A UNB sabe o que está acontecendo. Todas as universidades, nós estamos sem recursos para garantir o funcionamento, o custeio. As universidades estão sendo obrigadas a admitir terceirizado, um cantero de obras paralisadas, corte de bolsas, até dinheiro para pagar a luz e a energia, nós não temos suficiente até o final do ano. E tudo isso em decorrência, eu acho, de uma das facetas mais cruéis e desumanas desses tempos de golpe que nós estamos enfrentando, que foi a Emenda 95, que congelou os investimentos nas áreas sociais, que tirou o piso mínimo destinado na área exatamente da educação. Então, eu quero, senador Cristóvão, concluir dizendo aqui do quanto nós temos que estar juntos para reverter esse quadro. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar aqui a versão preliminar da lei orçamentária anual, que já está aqui no Congresso Nacional, seja aprovada como ela está. Sabe quanto é que está previsto na lei orçamentária anual para investimentos nas universidades? R$ 85 milhões. Divida isso por 63 universidades públicas e o que é que isso vai dar. Sabe quanto é que está previsto para os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica por todo o país, 28 institutos e mais de 600 unidades, a quantia irrisória de R$ 63 milhões. Infelizmente, isso são os reflexos da Emenda 95, do teto de gastos. Teto de gastos para as áreas sociais, mas não tem teto de gastos para o pagamento da dívida pública e etc, etc. Então, senador Cristóvão, eu agradeço a generosidade que Vossa Excelência está me concedendo, mas dizer a Vossa Excelência que, antes de terminar, eu quero aqui que a gente possa, não sei se Vossa Excelência já fez, um minuto de silêncio em homenagem à memória do reitor da Universidade de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, que ao tirar a própria vida, em razão da injustiça da qual eu estava sendo vítima, tornou-se um símbolo desse ataque sistemático à autonomia universitária e à tentativa de desqualificação do papel primordial que as universidades desempenham. Apresentamos, inclusive, um voto de pesar à família e à universidade da semana passada, que o senador Cristóvão também subscreveu. Da mesma forma, também quero aqui propor um minuto de silêncio à memória da professora Helen de Abreu, já lembrada aqui hoje, professora que é um símbolo de luta para nós, professoras, pelo quanto de dedicação ela deu para salvar as crianças na tragédia lá daquela creche incendiada no município de Janaúba, em Minas Gerais. Então, que o exemplo do professor Luiz Carlos Cancelier, da professora Helen, nos dê força para que a gente continue cada vez mais a luta em defesa da educação pública. Porque eu acho, meus amigos e minhas amigas, que a melhor forma de a gente homenagear os mais de dois milhões e meio de professores e professoras pelo país afora, os profissionais de educação, é reafirmar o nosso compromisso, nosso compromisso irrenunciável de resistir para barrar os retrocessos que aí estão, como o projeto Escola Sem Partido, como, por exemplo, revogar a Emenda 95, como, por exemplo, o projeto de lei que tramita aqui nesta Casa, inclusive no Senado, que desmonta o piso salarial nacional do Magistério. Ou seja, eu acho que a melhor forma de homenagear os professores e professoras do Brasil, que tem um papel estratégico, essencial, no contexto de desenvolvimento da nossa sociedade, a melhor forma de homenageá-los é reafirmar o nosso compromisso de não arredar o pé em defesa da democracia, em defesa da educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade para todos e para todas. Nação nenhuma do mundo, como diz muito o senador Cristóvão, jamais vai conseguir a sua emancipação do ponto de vista político, social, cultural, se não cuidar, não cuidar com total prioridade da educação do nosso povo, das nossas crianças, dos nossos jovens e adultos. Uma ideia de nação que todos nós sonhamos, generosa, justa, soberana, não pode prescindir jamais de um projeto de educação que seja uma educação inclusiva, portanto, uma educação pública, portanto, uma educação gratuita, uma educação de qualidade universal para todos e para todas. Essa é exatamente a nossa luta. Muito obrigada, senador Khrushchev.